rapaziada beleza Michael na área aí feirinha do rolo da bagunça já conseguiu falar né cheguei aqui agora tá favorável não tem a por sem mais situações aí divergente a feira né tem muita paradinha aí que papagaia dessa controle remoto gigantão vamos chegar junto aí tô com meu amigo lá ó o Alexandre quiser dar uma conferida também na parte dele lá link na descrição sempre a descrição é muito importante manda um alô e Alexandre ele tranquilo e vamos lá filhote vamos lá dar uma olhada aí aí ó para presentear a namorada o namorado sapatão bonitão que eu não sei se você desistir para escutar o voz em quem que quiser comprar aquela roupinha para sair tirar aquela onda né um tabletzão whatsapp instalado aí tem os filmes a McLaren ó McLaren foda vou dar mais uma circulada aqui galera aí tem eletrodo serra monte de coisa aí ó na feira aí panela ó caraca volta para ela tá dizendo trezentas quatro panela de ferro bonita panela tô vendo tô vendo a terra aí o preço dela tá tá bom ela tá assim porque ela veio com esse defeito entendi não tô observando só tá mas é bom gente mostrar é verdade que a pessoa com essa aqui é só para gelado é a tá só para gelado né eu tô sentindo gelado essa também tá gelado é maneiro valeu boas vendas aí a ferramenta para caralho bico mano tem muita coisa na feira velho eu comprei um disco aquele maluco outro dia comprei um disco em coelho que é bagulho de segurar o telefone né o bagulho vai segurar o telefone não sei o nome desse troço não eu chamo de garra aí charuto caramba aí causa de pressão seu praça seca tempo do arco feio caralho a antigão mano ali é um modelo menorzinho super slim quatro mas e a pilha vobeiranha falar assim mas e a pilha é vobeiranha as coisas são usa pilha seu animal por até o que é caiaque na feira você é louco o caiaque grandão o que passa parada é de plástico é de plástico máquina de solda de xadeira a máquina de solda tá quanto a máquina de solda 150 150 bonita olhada pedindo 150 na máquina de solda xadeira xadeira aí ó 80 a minha aí ó podia para botar cantar da casa né a bíblia aberta aqui religioso é bacana que não queria tá cheio hoje velho olha a cara que tá com caramba olha isso velho a dizer antigo é o forrado com couro pelo incrível que aparece daqui já foi moda vem é uma coisa que é moda pode virar né é o tempo é coisa evolui na conta aí o churro bom tá sete ali naquele canto lá celular 355 conto ao cartel pixel caro para caralho ficar mano feirante tá perdendo a noção de de preço velho ficar achando que ele é americano sei lá os cara tá botando preço absurdo mano deve ser a inflação do dólar né lá tanto o jogo que é vender para caramba tá aí ó jogo para caramba cara não vende até hoje dá uma olhada nos jogos aqui ver se eu fecho um lote com ele quiser eu levo se não vai chorar o teclado grandão lá o multi-laser as marcas lá teclado vai ser bom ó tem até volume velho lá ó ou é um joystick não sei que coisa lá é muito maneiro eu vou dar uma olhada aqui nos jogos aqui o novo representante com o jeito é ele que big little pen aí mano até caixão velho olá olá meu anjo tudo bem eu tô eu fiquei curioso com o boneco mas eu não brinco não é menina não eu não tenho filho não eu fiquei curioso com a montagem do personagem eu ainda não fiz a menina o menino não não eu achei maneiro bem bem feito é paixão da bosta é mais vampiro é a coleção tem né mas é que eu conheço né do ladinho esse aqui ó aquele hora de aventura capitão américa tá quanto 15 e esses dois aqui o mario luídio vai dar 10 né tá 10 e 1 aquele lá eu vou levar os dois eu vou levar os dois tem mais lá na mala do do Mário deixa aí por enquanto vai ter o modelo mais bonitinho rapaziada para finalizar o vídeo da caçada né a caçada gamer né embaixo aqui tá galera tá os três últimos jogos que eu fechei no canal certo não nessa ordem eu fechei na verdade nessa ordem aqui vamos dizer assim certo que é o drive one né só que eu não usei a versão do pc porque eu não consegui me adaptar aos controles jogador de console então jogos de pc eu tenho muita dificuldade é um jogo que exige muito jogador né e tá aqui o cd não tá aqui o cd deve estar em algum lugar no tempo esse raiz drive one é o original do pc certo depois ele é o assassino secret break frag excelente jogos deu 124 episódios você tem mais coisa se eu quisesse gravar mais e depois o arca a zillion a a zillion acho que se diz também do ps3 beleza mas vou finalizar o vídeo mostrando que eu comprei lá na caçada lembrando que no total só com isso aqui eu acho que eu comprei outras coisas pessoais também comprei máquina de solda também que o cara estava vendendo lá a máquina de solda bem bacana pequenininha a máquina de solda eu paguei 130 na máquina de solda tá na minha oficina que o que não sabe o trabalho na minha casa mesmo a minha oficina fica no quintal no de garden de galho no jardim e comprei os brinquedos certo eu vou começar por essa pequena por essa pequena coleção aqui que eu paguei 10 prata galera a mulher botou até aqui brilhinho brilhinho eu vou de repente eu boto um vídeo extra galera mostrando mostrando esses brinquedos que a mulher estava vendendo achei muito interessante tá muito bagunçado não sei se vai dar para mostrar ó tá muito bagunçado aqui eu não não mei tava jogando tava jogando tá muito bagunçado que eu tava procurando um jogo ali que o que é o jogo que eu tava jogando um tempo atrás então eu não tô achando deve estar não deve estar no guarda-roupa lá jogado porque jogado que eu tô falando que eu tenho nossa eu vou mostrar pra vocês o que que é um guarda-roupa e gay depois eu faço outro vídeo vamos começar pelos brinquedos aqui que eu gosto que é o papaléguas né brinquedos tão tão pouco um pouco arranhados são brinquedos usados mas eu não sei do que que é warner bros aqui certo papaléguas muito bacana achei precisa de alguns 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 retoques esse tipo de de retoque que de pintura eu vou eu mesmo posso comprar tinta e e fazer os retoques que necessita vamos lá vamos continuar esse aqui é o papaléguas ele gera som galera apertando aqui ele gera som mas a bateria dele tá fraca beleza papaléguas vamos botar aqui frajola pra quem não conhece o frajola frajolinha eu não sei porque ele tem a cabeça dele cabeça dele move maneiro né frajola achei bem bacana vou botar aqui também eu vou limpar esses bonecos eu vou lavar tá empoeirado tem uns aqui patolina né espero que eu era se eu errar algum nome galera vocês corrijam nos comentários ok que às vezes eu confundo os nomes brinquedos mas é muito bacana muito bem construído por isso que eu peguei esse brinquedo certo temos aqui o coiote tá vendo coiote ó pum ó mexe aqui no rabinho dele ó é a bigona que faz um calo ó é muito bacana muito bem construído os olhinhos são verdes certo certo vamos aqui do outro lado comprei também um pikachu né total galera eu gastei 60 reais só com esses bonecos tá bom caralho mano eu acho que eu vi difícil de abrir pikachu que eu gosto porque eu zerei o pikachu o pokémon amarelo yellow né do game boy color então achei maneiro ter o pikachu aí ó pikachu ele tem uma rodinha aqui ó ó só que ele não vai dar pra você que é vidro beleza pikachu vou botar aqui também certo e vamos aos outros itens que eu comprei separado de uma menina que só na quesita ali eu paguei 50 prato ó que é o yoshi muito bacana inclusive galera já tenho zerado o super mario word super nintendo zerado no canal também tá bom só para só para lembrar temos aqui o bowser mario kart né muito bacaninha vou mostrar os detalhes pra você tá muito maneiro muito bonito mesmo e eu acho que eu mostrei os detalhes do yoshi certo depois eu vou fazer um vídeo depois galera com os brinquedos que eu consegui na caçada aqui né temos o mario maria eu não sei como é que funciona mas ele parece que tem um um caça niques aqui não sei como é que faz pra pra acionar o caça niques mas tem um caça niques aqui ó tem algum mecanismo aqui ah tá se aperta aqui ó se aperta ó também ingripado ele depois eu vou dar uma limpeza nele ver que ver por que que tá em gripado o super mario muito bonitinho boneco não sei se parece ser do mcdonalds cara é muito bem construído cara eu achei muito bacana Um item que eu acho que não deveria Deixar passar Olha o Mario, você tem maneiro de roubar tudo Vou botar aqui Certo Por que eu adquiro esses bonequinhos? Porque mais pra frente eu vou fazer um estúdio Esse estúdio de boneco vai servir para poder animar O nosso estúdio Temos o Donkey Kong aqui Eu não sei o nome desse macaco, mas é do Donkey Kong Do Mario Kart Tem rodinha também Muito bonitinho, muito bem construído Achei muito bacana, está do lado do Bowser Certo Temos também aqui Homem-Aranha Eu não sei o que esse Homem-Aranha faz Mas ele tem um botão aqui Deve ser eu para falar alguma coisa Deve ter que precisar trocar a bateria Mas muito bacana O Spider-Man Muito bacana mesmo Muito bonito, muito show, gostei muito Estou botando tudo arrumadinho Para vocês verem os bonecos que a gente conseguiu Temos o Luigi Luigi com as rodinhas embaixo Muito bacana Ele anda Certo Está aqui E por último Mas não menos importante O Luigi Com a roupinha branca Então galera Esse foram os itens Dessa caçada Correto Esse foram os itens Dessa caçada Espero que tenham gostado Também não esqueça De checar Os links Na descrição As informações Da descrição Que são importantíssimas Também Certo E vai ter coisa que eu não posso falar Aqui no vídeo Mas leia sempre a descrição Beleza Está lá Espero que tenham gostado Também não esqueça também De conferir Detonado Batman Arkham Aslan E o Black Frag Está aqui embaixo do Homem-Aranha Assassin's Black Frag E também do Drive-1 Lembrando que agora A gente tem o detonado Drive-1 e do Drive-2 No canal Certo O Drive-2 eu fiz ao vivo Galera Mas o Drive-1 Eu não pude fazer ao vivo Porque eu fiquei sem internet Por um tempo Aí eu fiquei gravando O meu PC Certo E está lá no canal já Beleza galera Forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Depois eu vou arrumar Essa bagunça de boneca Que tem boneco pra caracas Outros bonecos ali da caçada Que eu mostro no outro vídeo Beleza galera Forte abraço a todos Leia a descrição E leia os cards aí presentes Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau 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 Tchau